Pensa no seguinte, vou mostrar os dois. A moça que você está vendo aí, o que ela tem de bonitinha, tem de brava. O que acontece? Ele tem 27 anos, tem casa, emprego, amigos, só não tem mulher. Ele é açougueiro. Aí ele conhece a Lilian. E o que ocorre? Todo mundo no bairro sabe que Lilian é esquentada. E avisam para ele. Ele diz assim, estou apaixonadinho. Hã? Apaixonadinho. Está tão apaixonado que eles começam a sapecaiaia. E ele diz, Lilian, vem morar aqui em casa. Ela vai. Passa um tempinho, ela engravida. E ela diz assim para ele. Estou grávida e preciso viver muito bem. Ela quer viver como o Dondoca. Ele está tão apaixonado que deixa a Lilian viver como o Dondoca. Só que ele começa a ter uma desconfiança. Que o filho não é dele. Agora ele vai conhecer a Lilian. Quando ele diz para ela, esse filho aí não é meu? Nem te conto. Ela pegou todas as roupas dele e jogou pela janela. Ele a colocou para fora de casa. Ela foi, mas voltou. Ela ficou quietinha, esperando o açougueiro voltar. Na mão, ela tinha a ferramenta de trabalho dele. Uma lápada, uma faca. Resumo. Lilian está foragida. Por quê? Porque ela usou a faca de uma vez só. A história começa assim. Pensa numa mulher que gosta de encrenca. No bairro onde mora, todo mundo tem medo de Lilian. O povo sabe que ela é nervosa. Menos Edson. O açougueiro se apaixona pela mulher. E nem imagina a encrenca que arrumou. Lilian é daquelas que não faz questão de esconder o quanto é barraqueira. Já no começo do namoro, Edson sente isso na pele. Na primeira briga, ela quebra tudo que tem em casa. A janta vai ficar com o quê? Não, você está louco? Pega suas mochilas, suas cordas, sua roupa e sobe daqui. Mas por quê, Silvio? Por que você está pensando que eu sou o quê? Mas Edson está apaixonado. Acha que as coisas podem mudar. Tanto que aluga uma casa e decide morar com a namorada. O problema é que nada nem ninguém conseguem mudar Lilian. E Edson apanha de assim e no outro também. Fiz essa atenção. Não me diga do sério, seu ridículo. Não que ele seja um são. Edson dá motivos para as brigas. Ele vive provocando a esposa. Ainda mais agora que Lilian está grávida de quatro meses. Edson acha que foi passado para trás. Tem certeza que o filho não é dele. Você tem certeza que esse filho é meu? Como é que é? Repete olhando na minha cara o que você falou. A situação complica. Quando ele decide falar para a esposa sobre a desconfiança. Mais uma briga e mais coisas voando pela casa. Não me diga do sério, seu ridículo. Não acho que esse filho é seu, besta. Lilian também morre de ciúmes do marido. E basta ele atrasar um pouco, que lá vem mais um quebra-paula. Eu tô logo, eu tô logo, eu tô logo, eu quero saber. Até que chega um dia em que Edson se cansa. Expulsa a esposa de casa, diz que não quer mais saber dela. Mas quem disse que Lilian vai embora? Eu não vou embora daqui. Eu moro aqui também. Eu não saio daqui. Eu só saio daqui morta, seu palhaço. Naquele dia, Edson chega cansado. Quando acende a luz, quem está lá? Lilian. Prontinha para brigar. Vai embora, palhaço! Dona Cidadona da casa alugada, chega para cobrar o aluguel atrasado. Ela tenta acalmar o casal. Conversa com Edson. Conversa com ela agora. Pode entrar, pode entrar. Vamos com ela agora, conversa com ela, vai. Quem tá morando aqui sou eu, não é ela. Eu também moro aqui, tá? Eu não sei o que ela tá fazendo aqui. Calma, gente, calma. Lilian vai para o quarto. O homem explica para Dona Cid que ele vai pagar o aluguel e que a esposa vai sair da casa. Quero ver você me tirar daqui. Quero ver se é macho pra isso. Vamos ver. Lilian ouve a conversa e diz que não sai dali nem morta. Na verdade, ela já pensa que uma pessoa vai sair daí morta e é Edson. Você vai embora! Eu só saio daqui morta, palhaço! Lilian pega uma faca e parte pra cima. Dona Cida só tem uma coisa a fazer, correr. E ela corre. Depois de matar o marido, Lilian a barraqueira e agora a assassina desaparece. Pai! Quero ver quem vai sair daqui. Pai! A imagem é rápida. Uma mulher corre no meio da rua. Ela acaba de matar o próprio marido. Edson Veloso tinha 27 anos. Os amigos do açougueiro parecem não acreditar. Sabiam que o clima da casa de Edson não era dos melhores. Eu disse que já não ia mais querer ela e não queria mais. E ela mandava mensagem pra ele e não tava respondendo. E eu acho que ela pulou o muro, dizem, né? E chegou em casa e ela já tava esperando. Edson saiu aqui do açougue em que trabalhava havia só 22 dias, depois das 8 horas da noite, como na rotina. Os amigos contaram que ele estava muito feliz por conta da nova casa e dos móveis que tinha acabado de comprar. Ele não escondeu de ninguém dentro do açougue, que não pretendia mais ficar com o Lilian. Estava totalmente insatisfeito. E suspeitava de uma traição. Ele não imaginava que poucas horas depois de deixar o novo emprego, seria surpreendido e dentro da mesma casa. Lilian Ramos Ferreira rasgou as roupas do marido. Os dois brigaram feio. E ela chegou a jogar tudo pela janela. Teve polícia e tudo. Ela jogou a roupa dele tudo pra fora. Foi feia a briga. Ela quebrou tudo. Do outro lado da rua, encontramos a dona da casa alugada pelo açougueiro. Cida presenciou o crime. Ela começou a discutir os dois, e ele falando pra ela ir embora, que ele que ia ficar na casa. Ela falou que não ia sair. Ela estava sentada no chão no quarto. Quando eu vi, ela só levantou e já veio e deu a facada. Ela abre o portão da casa. Pelo caminho, ficaram marcas da fuga. Aqui, por exemplo, mais em cima. Exatamente no ponto em que ela pulou pra fugir. Vamos juntos pelo corredor. O local está destruído. Os móveis quebrados. Estilhaços de espelho pelo chão. As roupas estão jogadas. Sobrou pouco da TV, que foi arremessada também ao chão. Indício de que a briga foi mesmo intensa. Quando Edson chegou em casa, não esperava encontrar a mulher. Ele subiu com dona Cida, quando Lílian foi vista lá dentro. Depois do quebra-quebra, Edson pretendia recomeçar. Sem Lílian. Lílian estava sentada neste colchonete, dentro do quarto, enquanto o marido conversava com a dona da casa. Ele acertava o aluguel naquele momento. Tinha acabado de colocar as mãos no bolso e tirado um bolo de dinheiro. Estava quitando a dívida atrasada. Quando, de repente, a briga começou. Ele disse que ela não ficaria. E ela insistiu, a todo momento, que não sairia daqui. No meio da confusão, a dona do imóvel tentava acalmar o casal. Mas não deu certo. De repente, a mulher se levantou do colchonete com uma faca na mão e atacou, de forma surpresa, o próprio marido. Ele não teve como se defender. A dona da casa correu para pedir ajuda. Enquanto isso, os dois brigavam. Nesta cena que é tão dura que não dá para mostrar. O açougueiro caiu perto da porta enquanto tentava se apoiar nas paredes. Lilian fugiu por aqui. Pulou essa janela e fez esse caminho arriscado por este beiral que está na lateral da casa. Passou por este ponto onde ainda há marcas da violência. Desceu correndo as escadas, segundo testemunhas. As pessoas gritavam porque queriam ajuda. Sabiam que o rapaz estava ferido. Gravemente ferido dentro da cozinha. Ela acelerou o passo pelo corredor apertado. Atravessou pelas pessoas que tentaram, inclusive, segurá-la. Com o portão trancado. Lilian não teve escolha. Precisou pular por esta laje. É o instante em que ela é flagrada enquanto corre. Eu estava saindo de casa. Aí quando eu parei ali na frente, eu só vi uma mulher passando, correndo. O que você imaginou naquele momento? Ah, eu falei, caramba, será que ela apanhou? O que a imagem de segurança não mostra é a sequência da fuga. Quando chega neste ponto, Lilian vira à esquerda. Depois de caminhar cerca de 300 metros até esta esquina. Aos poucos fica a pequenininha. E some dos olhos das testemunhas que estavam bem aqui. Depois disso, desapareceu. Tudo indica que ainda preparou o jantar e comeu antes de matar. Os amigos acreditam que a gravidez pode ter sido o começo de tudo. Edson desconfiava que o filho não é dele. A faca, usada como arma, sumiu. E esta é a imagem da mulher que está foragida. Se você viu essa mulher, se você conhece essa mulher, se você sabe onde ela está, ligue. Ligue para o disco e denúncia. Ligue para a polícia. E a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. Corta aqui para mim. Eu falo às vezes aqui e não pensa que eu falo porque gosto. Eu falo porque eu não vejo outra saída. Tem questões que a gente vê, e eu digo, tem que ter pena de morte. Às vezes eu fico até meio constrangido de falar a palavra de uma. Por quê? Porque é duro você dizer que alguém tem que morrer. Não é uma coisinha simplesinha que a gente faça por impulso. Eu, durante muito tempo, fui contra a pena de morte. Até que eu cheguei à conclusão, e tomara que eu esteja errado, mas eu cheguei à conclusão que tem pessoas que não adiantam. Elas não adiantam continuarem vivas. Não adianta a gente permitir que elas continuem convivendo entre a gente. É o caso exatamente desse cara aqui, que se chama Marconi. Ele e ela, mostra ali para mostrar bem. Ele e ela se conhecem no trabalho. Rapidamente se apaixonam, rapidamente ela engravida. Mas é apenas um namoro, e eles já estão separados. Quando ela diz para ele que ela está grávida, ele tem um acesso e diz que não vai cuidar de criança nenhuma. Ela tem o bebê, que se chama Enzo. E quando o bebê tem quatro meses, o tal de Marconi resolve visitar o filho. E quando ele chega, tem um churrasco. O bebê começa a chorar. Ele diz assim, deixa que eu vou trocar a fraldinha dele. Ela ficou contente, como qualquer mãe ficaria, e deixa. Passa um tempinho, ele começa a gritar, me ajuda, me ajuda. Aí corre, o bebê tinha caído da cama segundo ele. Pois bem, três dias depois, o bebê continua chorando e com dor. Ela leva o bebê para o hospital. O menino tinha tido uma fratura em uma das pernas. E todas as marcas de uma criança que foi espancada. Aí, o que ela faz? Vai atrás desse aqui, que já a essa altura tinha fugido. A pergunta que eu te faço é, um sujeito que espanca uma criança de quatro meses, essa é a pergunta. Esse sujeito merece continuar vivo? Me desculpe. No país que eu mando, ele não continuaria vivo de jeito nenhum. Põe no Cidade. O maior e mais pleno amor, de mãe para filho. Sentimentos que se misturam a um medo dolorido demais. O que mais dói? Meu medo não é dele, não poderia andar mais. Porque o monstro do pai dele fez isso com ele. Meu pai é um monstro. Meu filho não poderia andar por causa dele. Se ele não quisesse a aproximação do menino, ficasse longe, não machucava. Fica triste você ter outro filho brincando. O que não faltam para Jéssica são motivos para chorar. Ela conta que o filho recém-nascido teria sido espancado pelo próprio pai da criança, Marconi, de 31 anos. No dia das supostas agressões, havia um churrasco aqui na casa da Jéssica. Ela, Marconi, o bebê e uma amiga. Eles estavam do lado de fora. Quando houve a necessidade de trocar a fralda da criança, Marconi, pela primeira vez, se ofereceu para trocar a fralda do bebê. O que surpreendeu a todos. Ele veio sozinho para o quarto com o bebê. Assim que entrou, o primeiro ato do Marconi foi ligar o volume e aumentar muito o volume que chamou a atenção de quem estava do lado de fora. Depois de cerca de 10 minutos, ele chamou a Jéssica. Disse que tinha acontecido um problema. E que o bebê, que segundo ele, estaria aqui, tinha caído e tinha ido parar debaixo da cama. Mas quando a Jéssica entrou no quarto, o bebê já estava no canto dormindo, pouquíssimo tempo depois da suposta queda. Só que naquele momento, isso não chamou a atenção de Jéssica. Foi difícil. Eu não acreditava. Marconi não teria trocado a fralda do bebê. Quando a criança acordou, Jéssica percebeu as marcas no corpo do filho. Era a marca no pescoço, a marca nas costas e do olho até o ouvido. Estava roxo. Como é que eram as marcas aqui do peitinho? Era fosse marca de mão, de dedo, de dois dedos. E nas costas eram umas riscas. Só que estava bem grande. E aqui, parecia que foi um soco, que estava bem roxo. Foi daqui até aqui. Até aqui a orelhinha dele ficou roxo. Apenas três dias depois, Jéssica levou o filho ao hospital. Não eram mais ferimentos aparentes que ela conseguiria cuidar em casa. A perna esquerda da criança estava sem os movimentos normais. E ao dar entrada no hospital, Jéssica ouviu dos médicos o que de fato teria acontecido. Mãe, não foi queda de cama, foi espancamento. O médico falou isso? O médico falou, entrou, ele ficou na observação e o médico falou, foi espancamento, pode transferir. Começava uma corrida contra o tempo pela saúde da criança. Seis dias de internação, ferimentos na cabeça e no corpo. O médico falou que ou ele lançou o menino no chão ou ele chacoalhou. Ao ponto de quebrar? A perna dele. Uma das duas hipóteses, né? E você considera isso agressão ou tentativa de assassinato? Eu, tentativa de assassinato, pelo jeito que ele ficou. Depois da alta hospitalar, muita coisa mudou na vida de Jéssica e de Enzo, que agora está com quatro meses. O que a Jéssica já percebeu são os traumas na vida do bebê. Apesar de tão pequeno, ele já demonstra que não quer ficar com outra pessoa sem ser a mãe. Fica apenas no colo dela, dorme com ela na cama. A perna que foi atingida, que foi quebrada, é a esquerda, ela continua inchada. O Enzo faz fisioterapia, faz o acompanhamento. E o que os médicos contam para a Jéssica é que ainda vai levar um bom tempo para que ele se recupere. Pode colocar ele sentadinho, Jéssica, se for melhor, a melhor posição para ele. O que os médicos te falam sobre isso? Então, ele vai fazer fisioterapia para se recuperar, né? Aí vamos ver daqui para frente como ele crescer, como que vai ser, né? Desenvolvimento dele. Pode ter prejudicado, então, bastante o desenvolvimento. E ele usou, olha, essa tala aqui, o tempo que ele estava no hospital, que era para tentar recuperar, porque não dava para colocar o gesso, também não era possível que ele passasse pela cirurgia. E aí ele teve que usar isso aqui, esse colete. Ele ficou com esse colete. A irritabilidade dele era muito grande quando ele tinha que ficar com isso. Sim, porque ele mexia uma perna e não tinha movimento da outra. E a dor na perna esquerda, você percebe que ele tem ainda. Continua. Ou seja, de alguma forma, ele já foi muito atingido. Já, bastante. Difícil, Jéssica. Marconi e Jéssica se conheceram no emprego, um supermercado. Ele é açougueiro e ela trabalha no setor de frios. Está afastada por licença maternidade. O relacionamento entre os dois durou apenas seis meses. E ele, desde o início, negou a paternidade do menino. Ele ficou assustado. Ele falou que o filho não era dele. Que não ia registrar que o filho era dele. Ia esperar ele nascer para fazer o DNA para comprovar. Mas falou que o filho não era dele. O açougueiro nem ao menos registrou o filho. É, né? Porque o filho, quando crescer, vai saber do pai. E o pai não está nem aí para ele. Entendeu? É difícil, né? Sem pai. Eu não sei que dele fazer isso. Esta vizinha conta que durante o período que Marconi morou com Jéssica, ela ouviu como ele tratava o recém-nascido. Eu ouvi ele falar, Jéssica, deixa ele chorar. Não cata ele, deixa ele chorar. Ele tem que chorar. Ela falava, ele é pequeno, ele é novinho. Não, deixa ele chorar. Eu escutava barulho, assim, não de briga com ela, mas xingando, assim, porque eu não quero você com ele. Tem que deixar ele chorar, tem que deixar ele chorar. E ele chorava, né? Porque ela estava com cólice, novinho, um mês e pouco. E ela, às vezes, ela pegava ele e ia lá no portão, para não ficar aqui dentro com ele. Para tentar acalmar o meu filho. É, para ele também não fazer nada. Acho que ela já desconfiava, né? Enquanto o bebê estava internado, Marconi sumiu. Enquanto o bebê estava internado, Marconi ainda teria ido ao supermercado, onde ele trabalhava, e arrumado uma grande confusão. Teria brigado com o cliente com segurança, em seguida pedido demissão. E, segundo Jéssica, depois de tudo isso, Marconi se mudou de estado. O caso foi registrado na polícia como maus-tratos, violência doméstica e agressão. O bebê passou por exame de corpo de delito. Marconi é investigado. A polícia ainda aguarda os laudos do Instituto Médico Legal. Se ele ficar solto, ele é capaz de fazer o mal para ela. Em qualquer um de nós dá medo. Jéssica tenta ter uma vida perto do normal, ao lado dos filhos. Enzo é o caçula. Ela tem outro filho de 5 anos. O bebê é o xodó do irmão mais velho. Jéssica só quer mesmo pensar em uma vida com segurança para ela e a família. Ele pode voltar, fazer alguma coisa comigo. Eu vou voltar a trabalhar, ele pode estar a fazer alguma coisa. Entendeu? Porque acho que ele sabe que ele não conseguiu matar o menino. Ele sabe. Eu quero justiça que ele vai ter que pagar o que ele fez. E agora a polícia aguarda, a polícia aguarda os laudos, os laudos da perícia feita na criança, para então decidir pela prisão do tal do Marconi. Vou te contar. Mais a...